Professores de inglês da rede pública de ensino podem ir à Inglaterra para fazer cursos e aprimorar o conhecimento. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de setembro. Glaucia mostra com orgulho as fotos da viagem que fez a Londres. Mas além das lembranças, ela trouxe também na mochila conhecimento. A professora que dá aula de inglês no Instituto Federal de Goiás, no campus de Formosa, cidade a 75 quilômetros de Brasília, sempre quis fazer um curso no exterior. O sonho se tornou possível graças ao programa de ensino de inglês como língua estrangeira, resultado da parceria entre a CAPES e o Instituto de Educação da Universidade de Londres. A Glaucia estudou de graça em Londres. Além das passagens e da hospedagem, ela também recebeu uma ajuda de custos da CAPES durante as cinco semanas que estudou por lá. Glaucia, conta pra gente como que esse curso ajudou você a ministrar suas aulas aqui no Brasil. Foi uma experiência de imersão cultural e isso ajuda bastante a, quando você vai ministrar a aula, você saber dizer qual é a realidade daquele país, como a língua efetivamente é usada, a cultura, como são os hábitos das pessoas lá. Então é uma ajuda nesse sentido, de unir o que você tem teoricamente nos livros com a prática da cultura mesmo vivenciada. Para se inscrever, o professor de inglês tem que fazer parte da rede pública de ensino. Elaborar um projeto para ser aplicado aos alunos ou professores aqui no Brasil e fazer um teste de domínio da língua inglesa. O curso trata de novas metodologias, novas tecnologias de ensino e aprendizagem da língua. Considerando as quatro grandes habilidades de ensino e aprendizagem da língua, que são ler, compreender, escrever e falar. É uma oportunidade muito grande para que o professor possa se aperfeiçoar e crescer como profissional, contribuindo para melhorar a qualidade e a formação dos nossos alunos. Todas as informações sobre a capacitação de professores de inglês estão no site da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a caps.gov.br. As inscrições podem ser feitas até 28 de setembro.